está falando diretamente para Israel ele está tratando no contexto com Israel o crevem pelo ouvir Israel ouviu as advertências mas não ligou aí ele quando escreve aos gentios ele diz não façam como Israel ele até diz vocês foram cortados maturar os ambugeiros ou seja vocês não valiam nada tenham cuidado porque se Deus não poupou nem a Israel que são os ambos originais imagina vocês você está pensando que Deus não vai querer conta com vocês ele não deixou Israel impune que Israel era o dengo era o xodó dele ele puniu escute uma coisa ele endureceu Israel para vocês entrar então vocês não perdem a tempo o que Israel fez não faça igual aproveite o tempo porque eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca disso vocês estão pensando que Deus esqueceu Israel de maneira nenhuma ele diz Deus endureceu Israel em parte por conta de vocês até que o arrebatamento aconteça a plenitude dos gentios enquanto o arrebatamento não vir é vocês que tem que fazer esta obra porque depois do arrebatamento Deus vai vir com Israel como está escrito de Sião virá o libertador e Israel vai entrar com grande glória no cenário então diga para quem está ao seu lado é missões o que é que você está fazendo o que é que nós estamos fazendo eu não vim pregar num culto pinto em costal para rupiar eu vim divertir o que a Bíblia diz missões amor as almas vocês disse Paulo não eram nada eram zambugeiro zambugeiro nem fogo pegava era um tipo de oliveira brava e pelo Cristo Deus teve a coragem de pegar vocês e enxertar na oliveira verdadeira para que vocês produçam para que vocês produçam para que vocês produçam aí vem Pedro no mesmo contexto e diz vocês foram comprados pelo bom preço o que era que Pedro estava dizendo a igreja gente que Pedro escreveu estava sendo ameaçada por uma pressão externa porque os não crentes diziam vale a pena sofrer tanto para divulgar esses ensinamentos cadê a fé de vocês onde está aí os irmãos queriam desistir por não explicar aí Pedro diz vocês foram comprados não foi com coisas corruptíveis eu acho lindo isso aqui olha a ousadia de Pedro ele diz que o nosso valor excede a prata e o ouro gente eu não sou economista eu não tenho ouro nem prata mas pelo contexto histórico estudantil você percebe que um dos metais mais cobiçados do mundo é a prata e o ouro se mata se vende por eles aí Pedro diz que o valor que nós fomos comprados a prata e o ouro não vale nada se for comparar e que preço foi esse? o sangue então olha para quem está e se ela diga tinha alguém melhor do que você mas foi você que ele escolheu a gente custou tão caro que um dia eu estava refletindo e fiz uma analogia Kennedy baseada eu ia passando em uma aglomeração e eu vi aquela televisão ligada e o povo tudo comentando alegre eu parei é que a televisão amiga mundial estava publicando o preço que um jogador brasileiro custou para um clube quase um bilhão de reais aí naquele contexto quando eu vi aquilo eu dei um glória eu fiquei emocionado e gritei glória a Deus aí pararam olharam para mim pastor o senhor entende de futebol eu digo eu jogava até 27 anos mas quando eu me converti não sei nem o que é uma bola mais que na época não podia e o que é que o senhor está lendo eu digo rapaz esse menino custou quase um bilhão de reais é pastor porque um clube europeu o contratou o comprou para conquistar o maior campeonato de clube de futebol da Europa e investiram quase 220 milhões de euros tornou-se na época o jogador mais caro do comércio aí eu e o senhor também está alegre o senhor deu um glória eu digo ele custa aí me disseram ele é craque vale muito mais mas por que o senhor deu um glória porque eu refleti em que pastor eu não era craque e esse bilhão de reais aí é fichinha esse bilhão de reais aí é centavo nem se compara não se compara com o que pastor com o preço que eu fui comprado faltando poucas partidas para o fim do campeonato um pequeno osso o dedo menino o menor dedo do pé tirou o craque do campo parou o craque o time não ganhou o que planejava um bilhão de reais agora pastor me diga qual é o osso qual é a dificuldade que para o missionário um crente lavado remido pelo sangue de Jesus quem é que para não tem fé no que possa para ele a diversidade não para ele porque foi comprado pelo bom preço ah mas está fora de forma não importa Jesus renova na hora ah mas quebrou a perna está na igreja dando glória nada para o crente então fica sobre os teus pés por favor reflete em missões tinha alguém melhor do que eu tinha alguém melhor do que você Cleito Obadias mas ele escolheu a gente contra tudo e contra todos veja o que Paulo diz vocês foram escolhidos contra a própria natureza nem a natureza acreditava que nós fossemos escolhidos para fazer esta obra para falar deste evangelho e para resgatar agora se você pode olha para esse crente que está do teu lado olha para ele olha para ela se for do mesmo sexo mais lindo ainda e diga para ele você custou caro você pensa que Jesus vai desistir de você só assim ee 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 ee